Música Hormoso diamante, excelso lapidário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário E quando da existência, vinda o itinerário Olhai-nos com piedade, Senhora do Rosário Hormoso diamante, excelso lapidário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário O vosso Filho morto, no alto do Calvário Salvai as nossas almas, Senhora do Rosário Hormoso diamante, excelso lapidário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário Imperatriz divina, sois puro religário Sois graça e formosura, Senhora do Rosário Hormoso diamante, excelso lapidário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário Sois vós, ó Mãe Celeste, Senhora do Rosário